Deputada da bancada Freitelim Gabriel Alves, a tua recomendação relaciona ao padre Elidio Corrêa Nebemono, bem-heira de Rizemissa, mas que evacua o hospital, mas ela consegue salvar de vida. Também em russo o Ministério da Saúde atualmente até equipamentos no Facilidade Médico Nian Atununê, ela assegura cidadão toma bem-heira morar. Eu tenho 50 anos de idade, senhor ministro, colegas deputados, eu tenho que dizer que os enfermeiros não são, mas o destino é sim, mas eu tenho que dizer que eu tenho que dizer que a gente não é, eu tenho que dizer que a gente não é, mas eu tenho que dizer que a gente não é, mas eu tenho que dizer que a gente não consegue salvar. Além de nem presidente de comissão EFNB trata assunto saúde, não é da Silva Bucatuir, suzerba governo, atuar é destino pessoal saúde contratar o CIRA, também da Nebel implica a vontade de serviço pessoal saúde nian. Os senhores estão emissão, então, Então, os outros que eles não são, eles não são os outros. Em vez de eles, eles não são os recursos, eles não são os recursos. Mas eles não têm os intelectuais, eles não têm os satan e os saúdos. Eles não têm os vidas. Eles não têm os estados de lá, mas também os ajudarem nós porque eles não têm os estuais com denkenlas. Eles precisam statuesques para os Estados Unidos. Eles não têm os úteis, e eles não têm os estados, eles devem ter tido como se for. Não devem ter rendimento bem para isso. Então aproveita que era...